O Amazonas produz cerca de 385 milhões de laranjas e exporta para outros estados. Parte dessa produção vem do município de Manacapuru, no distrito de Vila Rica da Caviana, distante 68 quilômetros de Manaus, onde o agricultor francoelito do nascimento é considerado o maior produtor de laranja da região, com 8 hectares de área plantada. Hoje nós estamos com 8 hectares de laranja, 4 produzidas por conta própria, com o meu próprio recurso, mas sempre sendo acompanhado pelo IDAM, pelo pessoal do IDAM. E é isso, hoje a comunidade se tornou a potência de produção de laranja, de cidre, não só laranja, mas tangerina, limão, mas a gente tem essa parceria. O agricultor conseguiu esse êxito com mais de 10 anos de assistência da unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas e realizou o Cadastro da Agricultura Familiar na última semana, documento indispensável para regularizar a produção. Com o cadastro, o proprietário pode ser beneficiado pelo Procalcário, programa do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Produção Rural, a CEPROR, para o plantio de laranja e ainda ter acesso ao crédito rural. Lucas Vinícius, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.